Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Gostaria de dar dois recados para vocês meus amigos e amigas inscritas aqui do canal. O primeiro recado bem simples seria mais uma justificativa, um aviso de que não conseguirei subir vídeos nas próximas duas semanas aqui no canal. O que acontece? Eu estou de férias e durante as minhas férias eu tento subir alguns vídeos antes, me programo antes, igual o ano passado. As férias do ano passado eu fiz isso e além de subir alguns vídeos antes, deixar programadinho aqui no YouTube, eu ainda gravei vídeos durante as minhas férias. Que é um vídeo que é um dos meus favoritos, a resenha da queda de gondolin. Se você ainda não assistiu, o link está aqui na descrição. Se você é novo aqui no canal, confira esse vídeo, ficou muito legal. Um vídeo temático na praia, achei muito bacana. Só que durante essas férias, uma semana antes, durante a edição dos vídeos, principalmente de um vídeo que eu gravei, eu tive problema com áudio. Um vídeo muito legal que eu gravei durante um evento na XCOM. Estava ali barulho e a gente pegou um microfone externo para captar. Só que o que acontece? Esse áudio não está sincronizando com o vídeo. Fora que ainda assim está um pouco de barulho, eu tenho que tirar um pouco do ruído. A voz fica meio virtualizada. Eu fiquei a semana inteira tentando tratar esse áudio. Não consegui, acabou atrasando até os outros que eu já tinha gravado. E eu não consegui subir. Me desculpem mesmo, me perdoem. Não consegui subir esses vídeos, nem programar esses vídeos. Então, durante essas duas próximas semanas, não terão vídeos aqui no canal. Mas assim que eu voltar, ainda vou tentar recuperar esse vídeo e esse áudio. Porque ficou muito legal mesmo. Ficou muito legal essa captação durante o evento da XCOM. E a participação de um grande amigo meu. Não vou revelar agora. Vai que eu consigo salvar esse áudio aí. Então, o primeiro recado é basicamente esse. E o segundo recado é algo bem legal, galera. O canal em breve completará dois anos. E eu quero ir para um next level. Quem acompanha o canal sabe que eu faço tudo praticamente sozinho. Tem um vídeo de um ano do canal. Que eu falo sobre a ajuda de alguns amigos que eu tenho. Sempre conto com a ajuda de alguns amigos. Graças a Deus por ter amigos. É muito bom ter amigos. Mas, no geral, eu faço tudo sozinho. Desde a escolha do tema dos vídeos. Quanto até a edição. Então, eu faço a escolha do tema. Faço o roteiro. A captação, gravação. Cenário. Depois a edição. E depois eu subo os vídeos para as mídias sociais. E, querendo ou não, isso perde um pouquinho. Por ser só eu. Perde um pouquinho, às vezes, a qualidade. Então, eu queria melhorar várias coisas. Tanto no conteúdo, quanto na qualidade do vídeo no geral. De imagem, de edição e tudo mais. Então, algumas pessoas... Já estou conversando com algumas pessoas que irão me ajudar nisso. Não vou revelar ainda quem são essas pessoas. Mas, pessoas que vão me ajudar no roteiro. Pessoas que vão me ajudar na edição. Nesse tipo de coisa. É um time pequeno. Ou seja, eu estou montando um time para ajudar o bolseiro. É um time pequeno, mas é um time de pessoas super boas no que fazem. Super capacitadas aí no que fazem. Então, eu estou escolhendo a dedo. Porque, assim, durante esses dois anos funcionou muito bem. Então, eu não posso estragar isso daqui não, né galera. Então, tem que ser pessoas realmente que são comprometidas. Pessoas que gostam do que fazem. Pessoas que possam realmente agregar, ajudar aqui ao canal. Então, esse é o segundo recado que eu acho que vocês vão gostar. Comentem aí. Deixem nos comentários o que vocês acham. O que vocês têm achado do canal até agora, né. Muitas pessoas me dão feedback e eu anoto, tá. Acreditem em mim. Eu anoto esses feedbacks, né. Para poder melhorar. Não fico chateada. Tem pessoas que falam. Ah, o áudio de tal coisa ficou ruim. Ficou alto, sei lá. Ou essa musiquinha eu não gostei. Não sei o que. Algumas coisas realmente eu consigo mudar, né. Eu levo em consideração sim. O importante é para vocês isso daqui. O importante é vocês curtirem. Vocês gostarem, tá. Então, é basicamente isso. Fiquem com Deus e aguardem as próximas semanas aí. Depois dessas duas primeiras semanas. Terão vídeos novos. E vai ser tudo muito legal. Fiquem na paz.